Item 8, processo 48.500.8743.2889, pedido formulado pela geração Céu Azul S.A. de Anoência da Anel para alterar o início do suplemento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado da usina hidrelétrica Baixo Iguaçu. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chufino. Em 30 de setembro de 2008, foi realizado o leilão 03-2008 para contratação de energia proveniente de novos empreendimentos, chamado leilão A-5. Tendo como objeto o HE Baixo Iguaçu, localizado no Rio Iguaçu, nos municípios de Capanema e Capitão Leônidas Marques, no estado de Paraná. Na ocasião, a geração Céu Azul, subsidiária integral da Neo Energia, adquiriu o direito de exploração do referido potencial hidrelétrico, bem como a comercialização da energia a ser gerada pela usina. Entretanto, demanda judicial relativa ao licenciamento ambiental atrasou a assinatura do contrato de concessão. A reforma da sentença de primeiro grau ocorreu em 21 de março de 2012, o que permitiu a formalização do respectivo contrato de concessão, realizada então somente em 20 de agosto de 2012. Com a assinatura do contrato de concessão, adveio novo cronograma da obra do HE Baixo Iguaçu, reprogramando a operação comercial da primeira unidade geradora para 24 de abril de 2016, da segunda unidade para 25 de junho do mesmo ano e da terceira unidade geradora para 23 de agosto também de 2016. Por sua vez, o CCAR dispõe que o período de suprimento será de 30 anos, o início a zero hora do dia 1º de janeiro do ano de 2013 e término no dia 31 de dezembro do ano de 2042. Delegando a excludente responsabilidade pelo atraso na assinatura do contrato de concessão, a Geração Céu Azul solicitou a anuência da ANEL para adequação da data do início do suprimento do CCAR. A SEM analisou o assunto por meio da nota técnica 127, recomendou alterar a cláusula quarta do CCAR ao previsto no contrato de concessão 02-2012, da HE Baixo Iguaçu, de modo que o início do período de suprimento dá-se-á a zero hora do dia 1º de setembro do ano de 2016 e término no dia 31 de agosto do ano de 2046. Mantido, portanto, o período de suprimento de 30 anos. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria não examinou esse processo, mas de fato acompanhou as ações judiciais que envolveram essa usina de Baixo Iguaçu. Na verdade, é um empreendimento envolvido com ações e liminares desde antes da própria licitação, que só foi incluída no leilão em 2008, com uma liminar que foi suspensa na noite anterior, poucas horas antes do leilão, e a procuradoria vem acompanhando as ações junto com o grupo de acompanhamento de empreendimentos do PAC junto à AGU. E, de fato, só em 2012 foram afastadas as limitações que impediam a assinatura do contrato de concessão, que só aconteceu em agosto de 2012. Então, a procuradoria não vislumbra nenhum impedimento para que a diretoria, na linha de outros precedentes, delibere sobre a postergação do início do suprimento. Inicialmente, considero importante salientar, que já é entendimento nesta agência, de que atraso na emissão do autor, quando não motivado pelo agente, devem ser considerados como excludentes de sua responsabilidade e que o agente passe a atuar por sua conta e risco somente a partir do momento em que recebe concessão ou autorização, conforme se pode depender da definição de produtor independente constante, lá da Lei nº 974,95. No presente caso, verifica-se que a celebração do contrato de concessão, previsto inicialmente para ocorrer em 16 de janeiro de 2009, somente ocorreu em 20 de agosto de 2012, ou seja, com atraso de 43 meses. Isso porque o Ministério Público Federal ajuizou em 2008 a ação civil pública perante a Justiça Federal do Francisco Beltrão Paraná, cuja sentença de mérito foi proferida em 18 de fevereiro de 2010, determinando, entre outras, que órgãos ambientais se abstenham de licenciar ou anuir com o licenciamento de qualquer usina hidrelétrica na área de influência do Parque Nacional do Iguaçu. A reforma dessa decisão somente ocorreu em 21 de março de 2012, quando foram julgados os recursos interpostos pelos réus. Com a publicação do outorga da concessão do uso do bem público em 19 de julho de 2012, é que foi possível celebrar o contrato de concessão, o que aconteceu no dia 20 de agosto de 2012, conforme já mencionado. Assim, uma vez configurada a excludente responsabilidade do empreendedor, 43 meses no caso, a conciliação das novas datas previstas no contrato de concessão, com a data de início do suprimento previsto no CCR, é medida que se impõe em conformidade com a recomendação da SEM. Então, do exposto e com base do documento constante do processo, peço o voto por alterar a data de início do período de suprimento da OHE-BAR Baixo Iguaçu, otorgada à geração celas do S.A., e adequar a cláusula quarta do CCR ao previsto no contrato de concessão, no número 02-2012, de modo que o início do período de suprimento da S.A. está a zero hora do dia 1º de setembro de 2016 e termina a 24 horas do dia 31 de agosto de 2046, mantido o período de suprimento de 30 anos. É o voto. Ok, discussão? Aqui, doutor, houve um atraso na emissão da outorga, em resumo, mas a gente está restaurando tudo, porque há uma coincidência entre tempo de concessão e tempo de contrato. É isso, não é? Tá. Foi atraso na emissão da outorga, e por consequência da assinatura do contrato, que já contempla o novo cronograma que desloca esse período que foi aqui colocado. Então, está concatenando, está coincidindo o direito da outorga com o compromisso comercial. Esse, para mim, é um caso em contexto, de suspensão dos efeitos dos contratos, em função de excludente, claro, de responsabilidade para uma ação realmente judicial. O Ministério Público que suspendeu qualquer ato de celebração dos próprios contratos. Então, para mim, é claríssimo isso aí. Acho que tem que restabelecer aquelas condições todas lá, como o Julião colocou, que acho que está correto. E o próprio contrato de concessão já o fez. Aliás, é o que nós defendemos, que até temos feito o esforço de aprimorar os editais para que, na ocasião da outorga, já reflita aquele atraso, e não guardar isso para usar eventualmente. Ok? Votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. De início do período de suprimento, da UHE Baixo Iguaçu, do UHE da geração Céu Azul, S.A., e adequado a cláusula 4 do C.A.R., previsto com o contrato de concessão 012-2012, MME da UHE Baixo Iguaçu, de modo que o início do período de suprimento, da C.A., 0,1 dia 1 de setembro de 2016, e o término às 24 horas, dia 31 de agosto de 2046, mantido o período de suprimento de 30 anos. Essa é a decisão.